Carado Alberto, muito, mas muito boa tarde para todos. Aqui, claro, que os senhores devem estar já reconhecendo o local. Aqui é todo esse trecho onde nós falávamos ontem a respeito da situação. Rua Pedro Alexandre, Rua Santa Brígida. Aqui ao lado, conforme o Faísca nos mostra as imagens, o muro que nós falávamos ontem, atrás aqui do posto de saúde João Paulo II. E todo aquele lixo que aqui se encontrava foi retirado. Então, logo, as imagens, a matéria foi ao ar. Então, aqui os moradores desta região agradecem já o pessoal da empresa por este ato de responsabilidade e sensabilidade também. Até porque aqui, como muitos sabem, não é um lixão. A informação de moradores que estão bem próximos é de que o pessoal das varrições eles colocam justamente o material aqui para serem retirados em uma outra oportunidade. E é justamente a colocação desses lixos, desses montes de lixos aqui, que alguns moradores aqui da região aproveitam também e fazem do terreno, que segundo as informações pertence aqui ainda ao posto de saúde. Então, pertence ao município. Essa área aqui que nós acabávamos de mostrar. Aqui, conforme os senhores podem observar, é pouca quantidade, foi retirada ontem. Os moradores... Opa, tudo bem? O lixão aí está bom ou está ruim? Está ruim. Está ruim? Então, aguarda aí que eu chego aí já já. O pessoal está aqui. Vamos dar uma chegadinha ali rapidinho para conversar com ele. E a gente vê justamente aqui na casa da Jaqueline, de lá para cá é apenas um pulo, porque ela e os demais moradores, quem sabe, as consequências por conta deste lixão. Já há muito tempo que colocam lixo aqui? Toda manhã. O lixo que é recolhido da Arco e Vargas... Mas já vem de muito tempo? Já. Aí são colocados aí. E o carro vem sempre recolher? Como é que é? Antes vinha da política, mas depois... Só veio depois da reportagem. Depois da reportagem, justamente. Amenizou mais aqui para vocês, né? É. O que vocês querem é que saia esse lixão daqui? Que saia o lixão daí. Essa área pertence a quem, Jaqueline? Porque, na verdade, é do posto de saúde ainda? É, do posto de saúde. Aí, porque assim, todo dia minha sogra é quem vai aqui assim, porque o lixo, quando dá o vento, vem todo para frente da nossa casa. Traz para cá. É, traz para cá. Fora, muitas vezes, o mau cheiro que fica. Porque o pessoal também ajuda, na verdade, que aproveita o lixo aí e joga outras coisas também, né? Além do lixo, ali a gente está observando que o pessoal que faz a varrição vem com os carrinhos e dispensa aqui. E despeja aí. Então, eu não boto nem culpa nele. Muitas vezes, as pessoas ficam xingando. Mas eu não boto nem a culpa nele, porque eles estão cumprindo ordens. O que vocês querem é que retirem daqui. Que retirem esse lixo daí. Aqui não é um local ideal. Com certeza. Que, inclusive, seria o projeto de uma pracinha aqui. De uma praça. Estou prometido de uma praça. Que seria o conveniente para os moradores. Com certeza. Boa sorte. Disponha da Gerimaba FM. Quer falar? Não quer falar. Eu já tinha vontade de chamar. Eu nunca chamei você para vir aqui, mas alguém tomou atitude. Damos as ordens. Obrigada. Bom dia. Então, está aí. Para você que está acompanhando a Sente Seias, depoimento de moradores, infelizmente. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui, já que nós estamos na Rua Santa Brígida. Olha, aqui nesse trecho. Aqui é o fundo, a esquina, já do muro, lá dentro o postão. Se alguém dispensar aqui um gato que já esteja cheirando, para não dizer o contrário, quem serão os prejudicados moradores que estão bem próximos aqui? Porque o vento vai trazer todo o cheiro, para não dizer o contrário. Porque 12 horas vai para a matéria e tem gente almoçando. E do outro lado, claro, quem está sendo atendido. Idosas, idosos, crianças e também gestantes, que provavelmente tenham que suportar tudo isso por conta de um lixão que está sendo criado, sendo feito aqui o local, em um terreno que pertence ao município. Mas, a gente agradece mais uma vez, o pessoal da empresa, por ter feito a retirada de todo o material que ontem se acumulava neste local. Das ruas da cidade, mais precisamente aqui, na Rua Santa Brígida, ao lado do posto de saúde do João Paulo II, o repórter regional do Alves, o comandante da notícia, para Notícias da 106. E aí E aí E aí E aí